Uma notícia devastadora abalou o município de Carira, no estado de Sergipe, na noite do domingo 4 de junho deste ano de 2023. Um professor, identificado como Marcos Rodrigues de Almeida, faleceu após sofrer um acidente de trânsito na BR-235. Os detalhes dessa notícia vêm logo depois da vinheta. Sim, peço a você sua inscrição, se possível, clicando nesse botão de inscrever-se. Fazendo isso e ativando o sininho que fica logo ao lado do botão, você ficará por dentro de tudo que se passa em nossa região. Nas mais diversas áreas, seja policial como essa, música, enfim. A notícia aqui é destaque. Tranquilo? Agora sim, solta a abertura. Por volta das 19h de domingo 4 de junho, um acidente automobilístico na BR-235, no município de Carira, na região Agreste de Sergipe, tirou a vida do professor Marcos Rodrigues de Almeida, conhecido por Marquinhos de Dona Jandira. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava conduzindo o carro quando saiu da via de rolamento, após ter perdido o controle da direção e bateu contra um trator que estava parado fora do acostamento. Devido à gravidade do impacto, o automóvel ficou parcialmente destruído e o professor acabou evoluindo a óbito no local da ocorrência. Após o levantamento dos peritos da PRF na cena do sinistro, o corpo de Marcos Rodrigues foi removido e levado para ser necropsiado no Instituto Médico Legal IML em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. Por meio de nota, a prefeitura de Carira lamentou a perda trágica do professor e decidiu suspender as aulas da Rede Municipal de Ensino na segunda-feira, 5 de junho. Marquinho era um educador dedicado e amado por seus alunos, colegas e pela população em geral da localidade. Nesse momento difícil, é importante prestar solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar, lembrando do legado deixado pelo professor Marquinho de Dona Jandira. Valeu, obrigado a você por ter acompanhado o vídeo, até o seu final e até a próxima notícia.